A dica de hoje é sobre polinizadores. Muito tem se falado a respeito do decréscimo das populações de abelhas nativas e a causa disso é a redução das matas naturais e o uso massivo de agrotóxicos, que vem a impactar diretamente as populações de insetos. Um exemplo da importância da abelha especificamente na polinização é o caso do maracujá, onde culturas extensivas carecem do principal polinizador, que é a abelha do gênero xilocopa. Essas abelhas necessitam de madeira morta ou em decomposição para cavar seus túneis de reprodução. E com a fragmentação e redução da mata nativa, a disponibilidade desse tipo de material é muito reduzida. Pesquisas estão sendo feitas em função dos hábitos e maneiras de conseguir implantar ninhos artificiais com vistas à produção melhor nas lavouras.